O tempo é dinheiro O tempo é dinheiro O tempo é dinheiro Eu acho que o mundo inteiro concorda comigo Eu não quero desapontar Oh no O tempo é dinheiro Eu vou gastá-lo contigo Até porque o tempo é tudo que tenho pra te dar Eu acho que o mundo inteiro concorda comigo Eu não quero desapontar Oh no O tempo é dinheiro Eu não quero esquecer da final parte Eu não quero desapontar E vai ter que me dar Eu acho que o dia O tempo é dinheiro Eu não quero apartment O tempo é dinheiro, eu vou gastá-lo contigo Até porque o tempo é tudo que tenho para te dar Eu acho que o mundo inteiro concorda comigo Eu não quero desapontar Oh, meu O tempo é dinheiro, eu vou gastá-lo contigo Até porque o tempo é tudo que tenho para te dar Eu acho que o mundo inteiro concorda comigo Eu não quero desapontar Oh, meu O tempo é dinheiro, eu vou gastá-lo contigo Até porque o tempo é tudo que tenho para te dar Eu acho que o mundo inteiro concorda comigo Eu não quero desapontar Oh, meu Obrigada!